Estar no caminho do divino significa que você não tem mais as suas bobagens. De onde vem essas bobagens? Um pouco dos seus pais, um pouco da sociedade em que você vive, o resto você inventa? Sim, sim ou não? Um pouco da sua genética, um pouco das impressões exteriores, usando essas duas coisas você inventa o resto. O que vem de situações exteriores é tudo muito fragmentado, é em partes. Talvez essa informação seja útil para sua sobrevivência, ela é. O que vem dos seus genes? Mas, você sabe, Charles Darwin lhe disse que você era um macaco. Então, se você disser, a minha genética decide quem eu sou. Esse negócio de macaco não vai acabar nunca. Porque, mesmo agora, seu DNA é apenas 1,23% diferente do de um chimpanzé. Sua evolução é apenas esse tanto. Então, quanto mais você depende da sua genética, mais macaco você se torna. Se você se desloca assim, em um dado momento, se não estiver alerta, você vai sair pela tangente. Se você for assim, você pode desacelerar, pode acelerar, você não vai a lugar algum. Então, estar no caminho do divino significa, em primeiro lugar, libertar-se da sua genética. É nesse contexto que dizemos que Shiva é Swaiyambu. Isso significa que ele não tem parentesco. Ele abandonou. Ele limpou dele a sua mãe e o seu pai. Sem pai, sem mãe. Só ele. Porque genética significa repetição. Repetição significa natureza cíclica. Natureza cíclica significa que você está andando em círculos, não está indo a lugar algum. Então, esse negócio de eu e tudo o que você está lendo, trechos de Vedanta, por favor, pare com isso. Não leia todas essas coisas, eu e minha consciência e minha testemunha, e onde está a testemunha, testemunha da testemunha, 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 testemunha. Você pode continuar infinitamente. A testemunha, 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 e a testemunha, 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 testemunha. Testemunha, 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 test Que ele é um impostor, o que ele não sabe, ele age como se soubesse. Pessoas simples e práticas sabem que não sabem. E se orgulham de não saber. Isso é um problema, mas pelo menos elas sabem que não sabem. Portanto, não caia nesta armadilha de intelectualizar a existência. Você usa com muita confiança esta palavra existência, mas você sabe o que é a existência? Alguém sabe o que é a existência? Alguém sabe? Ninguém sabe. Então, quando falamos, quando usamos palavras cujo significado não sabemos, isso se chama asneira, não? Mas talvez seja uma asneira socialmente muito valiosa porque confunde as pessoas. Se você consegue confundir algumas pessoas, elas podem acreditar que você é inteligente. É sério. Se você quer ser considerado intelectual, basta confundir algumas pessoas. Você não precisa trazer clareza para ninguém. O trabalho, a espiritualidade, ou o trabalho espiritual é sobre trazer clareza. Não confusão. Confusão. Só fazemos quando as pessoas têm conclusões profundas. Quando as pessoas têm conclusões em sua mente que elas acreditam ser tudo, então nós a confundimos um pouco, de modo que as suas conclusões fiquem mais flexíveis. Certa vez, Shankaran Pillai ganhou na loteria do estado de Meghalaya. Ela ainda existe? Tem ou não tem mais? Não tem loteria? Ok, naquela época. 1984. Mudamos a data. Qual é o problema? Qual é o problema? Afinal, nós inventamos as datas, nós podemos usá-las do jeito que quisermos, não é? Agora não. Em 1984, ele ganhou na loteria. E as pessoas se juntaram, a imprensa foi, todos disseram, uau, você ganhou na loteria. 560 milhões. Você sabe como era nesse tempo, não é? Então, como você conseguiu esse número da sorte? Então, Shankaran Pillai disse, eu tive, em três noites consecutivas, eu tive um sonho. No sonho, dizia, número 8, número 8, número 8, três vezes. Por três vezes, apareceu oito, oito, oito. Então, eu pensei, três vezes oito é trinta e dois. E... fui comprar o bilhete trinta e dois e ganhei. Então, as pessoas disseram, bem, três vezes oito não é trinta e dois, é vinte e quatro. Ele disse, o que isso importa? Eu ganhei na loteria. Então, eu estou lhe dizendo, a existência não se encaixa na sua lógica. Ela não é logicamente correta. Ela não é logicamente correta. Mas é fantástica. Ou seja, o que há de errado. Ou seja, o que há de errado. Isso significa que sua lógica é muito limitada, não é? Não, a existência não é correta. Por que não se encaixa na minha lógica? Esse é o argumento de um louco, não é? É assim que as coisas são. Se a sua lógica não se encaixa nisso, o problema é com a sua cabeça, não com a existência? O problema é com a sua cabeça, não com a existência?